Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. Será realizado neste domingo 10 de dezembro, as semifinais da Copa Arrozão de Futsal 2017. Os jogos começarão a partir das 18h, com as gurias da MBL enfrentando a equipe Juvenil. Às 19h, a equipe Good Bar enfrentará a equipe Juvenil B pela categoria Veterano. Pela categoria Força Livre, a partir das 20h, a equipe Lojas Teté enfrentará a equipe Barça em Lona. Às 21h, pela categoria Feminina, a equipe Dependente Sentinela enfrentará a equipe Fênix. Às 22h, pela categoria Veterano, a equipe Sertão Santana enfrentará a equipe MBL. Encerramento da noite será com a equipe Sérgio Ventos contra a equipe Maciel pela categoria Força Livre. As semifinais ocorrem neste domingo 10 de dezembro, com entrada gratuita no ginásio de esportes da ABB.